Salve pessoal, vamos falar sobre o Bitcoin que se encontra agora na casa dos 69 mil dólares, brigando nessa região de preço que foi o topo histórico lá de novembro de 2021. Eu vou comentar para vocês o que eu espero do Bitcoin agora no curto e médio prazo e também falar porque eu estou muito bullish com o Ethereum e querendo praticamente vender os meus Bitcoins para trocar para o Ethereum, pessoal, é isso mesmo. Eu aqui mudei de opinião, realmente o Bitcoin não está dando o retorno que eu imaginava. Eu espero que o Ethereum sim agora a gente consiga ter esses ganhos que a gente espera no Bitcoin. Então eu vou mostrar para vocês por que eu estou de fato aqui dando a win no Ethereum, pessoal. Agora realmente estou bullish, Ethereum vai ser o futuro do mercado cripto. Então vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Ethereum, Ethereum é o futuro do cripto, meu Deus pessoal. Primeiro de abril, você sabe como é que é. Nunca, nunca trocarei meus Bitcoins por Ethereum, a não ser que seja um trade como eu estou fazendo aqui agora nesse momento, que o pessoal já sabe desde o Natal. Então para mim, pessoal, Bitcoin é a win, não existe Ethereum é a win. Tome cuidado com o Ethereum, cara. Você sabe, vocês me conhecem, né? Aqui é Bitcoin mesmo, não tem história de altcoin. A longo prazo, para mim, é o que importa é Bitcoin. Deixando bem claro para vocês, está uma brincadeirinha de primeiro de abril aí, não foi nada demais. Os outros primeiros de abril eu peguei mais pesado com vocês aí. Mas vamos falar, vamos falar sobre Bitcoin hoje aqui. Que está uma briga feia aqui nessa região, pessoal. Essa zona aqui é importante. Essa região dos 69 mil dólares. Aqui é uma zona que a gente tem aquela região de 68, como você sabe muito bem, né? Então aqui puxando o topo, o fundo, a gente tem o Bitcoin. A gente está brigando nessa zona de 68 aqui agora, tá? Tentando ficar acima dessa região de 68. É muito importante para o Bitcoin. Começar a perder essas zonas aqui, pessoal, é perigoso. A gente tem um gap desse meio aqui embaixo. Caso a gente vier buscar esse gap aqui, a gente pode ter o risco aqui e fazer talvez o pivô de baixa, tá bom? Esse pivôzinho de baixa aqui, essa movimentação, que ela é perigosa para o Bitcoin. Então isso é um ponto de prestar atenção, ficar ciente disso aqui, dessa possibilidade, desse risco. Eu não acho muito provável nessa região que agora aconteça isso, tá, pessoal? A gente está na tendência de alta. Isso aqui começaria a reverter a tendência. Um pivô de baixa, a gente invalida, reverte, começa a reverter essa tendência para o Bitcoin, tá bom? Mas temos esses gaps assim meio aqui embaixo. É importante comentar para vocês. Eu comentei nos últimos vídeos para vocês também sobre isso. Então eu estou com o stop aqui no Bitcoin de 68, pessoal. Começou a baixar abaixo de 68. Esse trade que eu estou no long no Bitcoin já está no lucro. Eu fiz bons trades aqui no Bitcoin nessa região. Aqui lá na transação, eu fiquei especialista aqui no Bitcoin nesse momento. E, então, esse trade vai ser estopado nos 68 aqui, caso o Bitcoin venha para cá, tá, pessoal? Porque tem um gap assim meio. Existe o risco pivô de baixa, mesmo que pequeno, tá? Tem umas liquidez muito fortes na região de 53 para baixo aqui também para o Bitcoin. Contudo, cara, eu acredito que se ele voltar para cá, esses top que eu tomaria aqui nessa região, 68, dependendo dos indicadores, é que eu poderia recomprar aqui embaixo, tá? A gente poderia fazer de novo o que aconteceu várias vezes para o Bitcoin. A gente fez um falso movimento, como se fosse fazer um pivô de baixa, tá? Isso aconteceu várias vezes para o Bitcoin, eu vi acontecendo. Ele voltava nessas zonas aqui, nessas zonas de suporte, ó. Então, aqui é a nossa base, a nossa basezinha aqui no momento, o suporte que a gente tem. Ele vinha aqui embaixo, quase queria fazer um pivô de baixa e depois retornava com tudo, tá? Então, essa aqui é uma possibilidade de Bitcoin, que eu acredito que é o cenário mais possível, mais provável, mas caso a gente rompa essas regiões aqui dos 60 mil dólares, tá? Realmente fica perigoso o Bitcoin, a gente pode buscar lá 50 mil dólares ou até um pouquinho mais abaixo, né? Se esse pivô de baixa for confirmado, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto importante para vocês aqui nessa semana. Tem que prestar atenção, tá? Então, aqui, Bitcoin, nessa região a gente não tem tantos volumes aqui também, isso é importante frisar, tá? Aqui não tem tantos volumes aqui, temos muitos volumes aqui abaixo nessas zonas aqui, pessoal, dando suportes para o Bitcoin necessário, tá? Contudo, perder essa região dos 60 mil dólares seria bem problemático para o Bitcoin, tá? Mostra que a gente está revertendo a tendência, essa tendênciazinha de alta aqui. Tempos gráficos menores, ainda na semanal a gente tem espaço para mover, obviamente, mais diário, 4 horas, etc, a gente estaria fazendo uma reversão de tendência. E o que é mais importante aqui também, pessoal, que eu vou mostrar para vocês aqui no indicador de sentimento, é que a gente tem nessa região aqui do Bitcoin, nessa região aqui próximo dos 60 mil dólares, a gente foi na região que a gente teve mais liquidação de shorts, a gente teve aqui 142 milhões de dólares só aqui no diário, tá? Nessa subida aqui, a gente teve uma forte liquidação dos shorts nessa região, tá? Então, começar a perder essas zonas aqui agora, as zonas que a gente teve liquidações, volumes fortes, a gente pode sim começar a fazer uma tendência forte de baixa, que poderia levar o Bitcoin a vir buscar as regiões aqui próximas dos 50 mil dólares, onde a gente teria o suporte do Open Interest, tá bom? Então, essa zona aqui é uma zona que pode deixar a gente preso, é perigosa, tá bom? E Bitcoin, caso começar a perder os 60 mil dólares, a gente pode voltar para essa base de preço, região de preço dos 49 aqui, tá? Onde temos liquidez e suportes do Open Interest, tá? Que não seria, na minha opinião, não seria ruim, né? Seria saudável para o Bitcoin, porque testar a região dos 48 e 49, na minha opinião, seria bem importante, mostrar que o Bitcoin consegue buscar esse suporte, né? Seria eficiente para o mercado buscar essa zona, porque a gente tem uma zona de liquidez embaixo que é importante, como você sabe muito bem, essa aqui é uma zona que o mercado gosta de não deixar pedra sobre pedra, né? A gente faz uma subida do preço aqui no Bitcoin, ó, vou mostrar para vocês aqui em tempos graus maiores para poder ver. A gente faz uma subida do Bitcoin e a gente acaba não testando aqui topos altos, os topos anteriores, tá? Então, isso aqui gera liquidez, né? Quem conhece o Smart Money, esse concept, sabe que quando a gente sobe com o preço sem ter correções grandes, a gente acaba deixando muitas zonas de liquidez abaixo, né? E essas zonas aqui, é importante antes do Bitcoin, ele romper aqui, continuar a subida, né? Para buscar novos patamares, buscar os 100 mil dólares, seria importante ele buscar essas liquidez mais abaixo aqui, tá? O que me deixa, obviamente, com o pé atrás, que me deixa um pouco, né? Será que a gente vai buscar essa liquidez? É a questão do ETF. O ETF, como você sabe muito bem, está entrando dinheiro, voltou a entrar dinheiro aí também, é no dia 27, que os últimos dias aqui entrou, é um flow de bastante dinheiro aqui no ETF, a gente pode ver que no dia 28 de março, a gente teve 182 milhões de dólares entrar no ETF, então, bastante dinheiro entrando aqui nos últimos dias de março, vou acompanhando isso aqui, vou atualizando vocês no dia a dia. Então, por esse motivo, eu não posso simplesmente começar a shortar do Bitcoin, por dois motivos, na verdade, porque o ETF está entrando dinheiro, e também não temos volumes aqui nessa região, né? Uma região aqui de topo, a gente não tem volumes grandes aqui, tá bom? Então, para mim, para eu poder tanto realizar esse long, quanto buscar esse short, possivelmente, teríamos que ter volumes mais fortes aqui abaixo. Temos volumes mais fortes, acima, desculpa. Como temos volumes mais fortes abaixo, enquanto não perdemos esses volumes aqui, o Bitcoin se encontra safe, tá? Então, acho que é tranquilo nesse momento, tá? No 4 horas, a gente pode ver também aqui, ó, no RSI, a gente, então, rompemos aqui para cima, e estamos tentando aqui confirmar essa movimentação. O importante do Bitcoin é segurar aqui agora, porque a gente está numa região de suporte aqui, perdendo esse suporte 4 horas, tá? É um sinal perigoso. Então, acho que tem grandes chances de eu ser estopado aqui, de sair dessa operação, tá? Uma operação que eu estou no lucro do Bitcoin, não tem problema nenhum em ser estopado, tá? Porque eu imaginava a gente bugar aqui em região acima dos 75, tá? Mas, parecendo aqui, pelo menos, no curto prazo, a gente está perdendo suporte aqui em 4 horas, tá? Isso poderia levar, inclusive, eu imaginava, inclusive, o Bitcoin testar no diário aqui, essa linha do RSI também, ó. Fazer esse reteste no diário aqui no RSI, tá? Que não aconteceu por enquanto, tá bom? Então, ao meu ver aqui, pessoal, o Bitcoin perdendo 4 horas aqui, esse suporte, a gente pode levar aqui retestes, né? De novo, novos fundos aqui, até mais abaixo, a região dos 63, que é onde temos o gap da CME também, tá? Então, é importante lembrar que temos um baita gap da CME nessa região aqui, tá bom? Então, estou no long do Bitcoin ainda, estou apontando que a gente possa buscar aí acima dos 72 mil dólares para realizar essa operação. Eu não quero ficar muito exposto no long do Bitcoin nessa região, porque eu acho que não está... Na Amazônia é interessante que eu quero comprar, né? Fazer compras de Bitcoin de maior... Um swing trade, no caso, maior para o Bitcoin, não é o que eu estou buscando fazer aqui agora. Isso eu faria na região ali próximo dos 50 mil dólares, eu faria essa abertura de... Esse trade, né? Esse long do Bitcoin. Nessa região aqui, eu estou buscando um trade pequeno no Bitcoin mesmo, de curto prazo. Já era para ter fechado esse trade, inclusive, mas como ele não deu nenhum gatilho aqui importante, eu estou acompanhando por enquanto aqui e apostando ainda acima, tá? Desde que não perca aqui os 68 mil dólares. Eu estou quase perdendo, né? Então, bem possível de ser estopado essa operação aqui. E caso seja estopado, eu vou ficar de olho realmente nessa região para comprar aqui embaixo, tá? Nesses suportes aqui de novo, na região dos 64 mil até a região dos 61 mil dólares, tá? A gente pode fazer esse reteste aqui fechando esse gap da ACME. A dominância, cara. Estou comentando para vocês aqui também a dominância do Bitcoin. Vou puxar aqui o gráfico da dominância. Está ainda elevada, forte aqui. Não perdeu dominância o Bitcoin. Então, é um ponto importante nessa briga aqui. E, para mim, essa dominância poderia ser perdida com uma correção grande do Bitcoin aí, né? Um grande dump aí. Faria... O mercado poderia fazer dinheiro entrar nas altcoins, né? Então, acho que... Nessa região que o Bitcoin se encontra, além de estar esticado o preço, né? Tivemos muitas liquidações de shorts. A gente está tendo ainda muita questão das meme coins, conforme vocês estão vendo aí na internet. Muita meme coin subindo de preço. Projetos não têm nenhum fundamento subindo de preço em relação ao Bitcoin, inclusive. Então, para mim, isso deixa o mercado em uma situação bastante de risco, tá bom? Então, é importante vocês ficarem cautelosos para a exposição, né? Colocar dinheiro no mercado nesse momento, tá bom? Não é o momento que você bota dinheiro no mercado. É o momento que você fica... Muitas pessoas estão retirando dinheiro no mercado. Inclusive, eu vi uma análise on-chain da Glassnode falando que várias carteiras, né? De prazos maiores estão desfazendo essas moedas, tá bom? Isso você pode ver no canal do Glassnode. Hoje, a análise on-chain, talvez o professor de gara traga a semana essa análise também, tá? E, aliás, o professor de gara não fez a análise semana passada, tá? Ele me avisou, eu me avisando ali, eu acabei esquecendo de avisar vocês. Mas essa semana, eu acredito que deve ter uma análise do professor de gara aí. Mas, realmente, mostra que a análise do Glassnode mostrando que os holders de prazos maiores estão desolvando alguns bitcoins aí, tá? Vendendo bitcoins nessa região. Então, não é uma região que você quer comprar, né? Se expor no mercado. É essa região que o pessoal está tirando lucro, né? Quem quiser comprar agora pode ficar preso nessa região de preço e acabar tendo que ficar desesperado na região de 50 mil dólares tentando ver o que fazer, tá? Então, não seja essa pessoa que fique presa em regiões importantes porque aqui eu não acho uma região pra você se expor no Bitcoin nesse momento, tá? Em região de 50 mil dólares, sim, eu acho que é essa região que eu vou querer me expor mais no Bitcoin. Beleza? Então, eu falei que vocês, Bitcoin, eu acho que no curto prazo o que é mais importante. O sentimento aqui, então, a meu ver aí, é importante acompanhar essa região de 68 aqui que temos suportes que a gente não pode perder, tá quase perdendo aqui agora, nesse momento, ó. Tá perdendo suporte de 68 aqui, eu estou caindo fora. Tá? 67 e 800, mais ou menos, eu botei meu stop ali, tá? Nessa operação. Porque daí a gente pode ficar com uma situação complicada. Eu preciso ver como o sentimento vai se comportar nessa correção, tá? No momento aqui, no momento que eu vejo o Bitcoin aqui, vamos puxar os indicadores, tempos gráficos menores, vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo nos indicadores. Aqui não está abrindo a minha tela, vamos ter que carregar aqui, vamos ver. Eu estava pedindo os indicadores. Vamos ver aqui os indicadores de sentimento. A gente está vendo aqui, ó, a correção do preço. Longstreet dando uma aumentada aqui nesse momento. Panify está bastante elevada, é ao meu ver. E eu quero ver aqui o Open Interest, como está comportando essa correção do preço aqui, tá? Não está carregando o gafo do Open Interest, não sei porquê. Agora carregou um pouquinho. Então, a gente está aqui vendo também o Open Interest dando uma subidinha aqui, ó, nessa queda do preço. Fica um sinal ruim aqui no sentimento, tá? Então, para mim, parece que o Bitcoin nessa região tem grande chance de fazer a correção aqui. No sentimento está ruim no curto prazo, vamos ver. A gente está vendo o aumento do Open Interest com o aumento do Longstreet na correção do preço, tá? Então, esse é o ponto importante, né? Inclusive, estamos perdendo aqui os suportes aqui, olhando tempos gráficos menores. Aqui numa hora a gente pode ver, ó, a gente tem esse triângulo aqui para o Bitcoin nessa região, ó. Estou no gráfico correto? Sim. A gente tem um triângulo aqui no Bitcoin nessa regiãozinha, ó. Que a gente está aqui agora perdendo, ó. Rompemos esse triângulo para baixo aqui agora, nesse momento, ó. Que poderia, então, fazer o Bitcoin em correções mais severas. É o que está aparecendo para mim nesse momento do Bitcoin. Parece que a gente vai, então, grande chance de buscar mais abaixo. Por enquanto, são long, só se eu for estopado aqui vou cair fora, tá, pessoal? Então, basicamente isso. Então, parece que esse padrão aqui de continuação, ele não está, né, conseguindo continuar, né? E a gente pode ter correções mais abaixo aqui, é o que eu estou vendo nesse momento, beleza? Então, vamos lá, cara. Eu queria comentar para vocês mais um ponto importante aqui sobre o mercado tradicional aqui, tá? Sobre o DXY também, que tem uma parcela de culpa nessa movimentação do Bitcoin aqui, que eu quero comentar. Antes de mais nada, cara, não se esqueça que eu tenho um grupo no Discord aí fechado, se você quiser participar do grupo VIP. Eu vou deixar para vocês os links aqui abaixo, que são comentários fixados. Dá uma olhadinha como participar. Você também pode ter acesso aos meus conteúdos aqui, que eu boto indicadores. Tudo que eu mostro aqui nas minhas análises, eu explico para vocês aqui, né? A parte de conteúdos, basta se tornar membro do canal do YouTube. E lá no grupo VIP, o Discord, inclusive, nós estamos participando agora de vendas privadas ali, tá, pessoal? A gente entrou agora aqui na... Vamos entrar em algumas vendas privadas, que eu vou divulgar para vocês aqui onde está investindo aqui no canal do YouTube. Está tudo publicamente aqui para vocês, tá bom? Mas se você quiser participar das vendas privadas, você pode também se tornar membro do canal, tá? Isso aqui é uma oportunidade que eu deixava privada para mim somente, mas estou abrindo para outras pessoas, fazendo esse pool de investimento aqui com outras pessoas aqui do grupo, tá? Por enquanto, estou deixando aberto para todo mundo, mas projetos mais diferenciados, obviamente, você... Para participar, você tem que ter uma pontuação aqui no grupo que eu vou também mostrar como isso vai funcionar, tá bom? Mas participe aqui do grupo Discord. A gente tem aqui, além de vendas privadas, tem as análises dos projetos aqui também, trades, tá? E outras coisas que eu vou estar colocando aqui também no grupo, tá bom? Então, tente participar aí para você não ficar de fora desse grupo, porque é gratuito se você for afiliado, se você está operando mercado aí e está investindo, tá? Basta utilizar uma das corretoras que eu utilizo também, tá? Aqui tem a Bybit, OKEx, BitGet, BingEx, Femex e MSTC Binance, tá? Então, provavelmente, você já deve ser afiliado a Binance se você acompanha o canal há mais tempo. Você já pode participar gratuitamente aqui do grupo, beleza? Falando aqui, então, dos mercados tradicionais, falar sobre o DXY, que está aqui arriscando fazer um pivô de alta, cara. Isso aqui é perigoso para o Bitcoin, para os mercados tradicionais aí. A gente está vendo aqui o DXY. Está em uma zona de suporte, essa zona aqui amarela, que é uma zona de suporte do DXY, que é o topo dos topos anteriores, ó. Vou puxar aqui, temos gráficos maiores para você poder ver melhor aqui. Se o gráfico me ajudar, a internet me ajudar. A gente está aqui agora numa região de suporte do DXY, né? Então, e nesse momentinho aqui, a gente está, nesse momento, fazendo um pivôzinho de alta aqui agora, que poderia ser uma continuação desse movimento aqui, ó. Estamos fazendo um pivô de alta no DXY, que poderia fazer testar esse topinho também de novo, tá? Então, conforme vocês viram aqui, ó, o que está acontecendo? A gente teve uma correção grande aqui do DXY, tá? Laterização, ainda não conseguimos romper, fazemos mais o fundo. Depois, desrompemos os topos anteriores, né? E começamos aqui, podemos começar agora aqui a fazer uma tendência de alta, retomar a tendência de alta para o DXY. Isso é perigoso para os mercados, né? De risco. A SP500 está em uma região aí bastante chicada. Eu acho também muitos players aí da SP500 vão estar retirando lucro nessa região de preço. E lembrando vocês também que a gente está com essa divergência na SP500 aqui no mensal, cara. Isso aqui não está desconsiderado ainda. Eu vou comentar para vocês bastante sobre isso aqui até que isso aqui seja, de fato, desqualificado, tá? Mas, por enquanto, para mim, está fazendo total sentido aqui. Deixa eu arrumar meu gráfico para vocês poderem ver melhor. A gente tem aqui no DXY, na SP500, uma baita divergência aqui no mensal nessa região, tá bom? Então, fiquem... Tomem cuidado com o mercado. O mercado está em extrema ganância nessa região, com divergências, com o risco do DXY fazer, continuar essa movimentação e buscar testar a região do DXY ali, tá? Apesar de tudo parecer péssimo para o dólar, é quando o mercado começa a surpreender a gente, tá bom? Então, acho que é importante ficar cauteloso nessa região aí, tá? E ter caixa para comprar Bitcoin caso a gente tenha correções mais severas aí, tá bom? Eu acho que é o meu recado para vocês, para iniciar a semana, tá? E durante a semana aqui vai ter outras análises também. Devo fazer análise também do Ethereum mais diante que é outro vídeo para não ficar muito grande aqui, tá bom? Lembrando também que a gente está aqui em um halving que cerca de 18 dias para o halving. A gente tem, então, aí no próximo dia 19 de abril teremos o halving no Bitcoin quando a inflação do Bitcoin reduz pela metade, tá? Então, vai ser bem interessante de acompanhar. Tá, pessoal? Então, o mais é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da análise de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o likezinho para apoiar que é muito importante. E dependendo de qualquer montação do preço, eu volto aqui com vocês no YouTube. Então, um abraço e até mais. Boa semana. Boa semana.